E aí, estava com saudade? Voltei. E voltei para falar sobre a tragédia, o fiasco que aconteceu com a decisão do Joe Biden a respeito do Afeganistão, onde ele retirou as tropas americanas. Enfim, verdadeira tragédia. Veja só a quantidade de armamento bélico de primeira geração usados em guerra que Joe Biden deixou no Afeganistão, tornando o Afeganistão, ou melhor dizendo, tornando os talibãs uma das maiores potências bélicas do planeta Terra. Veja aí o que o Joe Biden deixou para trás. 22.174 veículos de combate, cara. Nem o Brasil tem esses veículos. Deixou 134 blindados armados com metralhadora de grosso calibre. Deixou para trás 155 blindados anti-minas terretes. Esses veículos aqui são equipados com radares, com sensores magnéticos, enfim. 169 tanques M13, cara, para transporte de tropas. 42.000 picapes, cara. A sua cidade tem quantos habitantes? 42.000 picapes. Deixou para trás 64.363 metralhadoras. Olha só os números. 33 helicópteros, cara. Helicópteros de combate. Deixou mais 33. O Blackheart, né? Aqueles helicópteros famosos, equipados para guerra. Muito conhecidos aí. Deixou para trás 43 MC530. 8.000 caminhões. 8.000 caminhões. É mole? Deixou para trás 162.043 rádios de comunicação de longo alcance, de primeira tecnologia. Deixou para trás 16.035 óculos de visão noturna. Pois é. Agora o Talibã vai poder atacar seus inimigos de madrugada. E pode acreditar, cara. Esses óculos fazem você encontrar uma minhoca. Uma minhoca em qualquer jardim. 358.530 fuzis. Deixou também 126.000 pistolas, cara. 176 unidades de artilharia pesada. E você está achando que ele deixou muita coisa? Calma! A gente nem chegou nos aviões ainda que ele abandonou. Veja os números comigo. Ele deixou 4 cargueiros C e 30 para trás. 23 supertucanos, 28 Cessna e por fim 10 Cessna. Eu vou tentar agora explicar para você para que você veja além das fronteiras. Para que você deixe o seu pensamento, sua inteligência fazer você formalizar as suas próprias questões. Seus próprios questionamentos. Quando existe uma guerra, ambos os países escondem seus materiais bélicos. Suas armas, seus equipamentos, suas construções. Enfim. Por quê? Porque a tecnologia vai ser explorada. Se eu por acaso pegasse um simples capacete do inimigo, eu queria saber de que material é feito aquele capacete. Qual é o tipo de calibre que aquele capacete suporta? Agora, raciocina comigo. A China foi o primeiro país a declarar o Talibã como um regime democrático. Um apoio expresso e midiático ao exército do Talibã. A China. Você acha mesmo, cara, que a China não vai comprar pelo menos um tanque de guerra desses caras? Vai dar um caminhão de dinheiro para o chefe do Talibã e vai falar Me dá um blindado desse aí que eu vou estudar essa tecnologia americana. Você acha que a Rússia também não vai comprar? Esses óculos de infravermelho, esses rádios de comunicação? Eu vou dizer agora algo para você, cara. Houve má fé do Joe Biden. Houve má fé. Ele armou o Talibã. Foram deixados para trás mais de 85 bi... Bi... Bilhões de dólares em equipamentos bélicos. Isso dá mais de meio trilhão de reais. Além que você não está levando em consideração a quantidade incontável de munições para todos esses equipamentos. Olha o diesel. E algo a mais ainda. As construções bélicas. Os Estados Unidos ficou 20 anos no Afeganistão. E nesses 20 anos houve construções bélicas. Os bunkers capazes de suportar ataques. Até mesmo de bombas nucleares, etc. E porque eu falo com toda convicção, cara, que houve má fé do Joe Biden. Porque uma simples caixinha de fósforo. Uma simples caixinha de fósforo. Com a ordem dada por ele, o soldado lá na ponta da lança botaria fogo num bunker. Botaria fogo no tanque de guerra. Botaria fogo num avião. Não existe, cara. Não existe. Guerra em país nenhum que aconteceu. Que já aconteceu em toda a história do planeta. Que deixaram para trás seu armamento bélico sem ser destruído. Olha o que eu estou dizendo. Na época medieval ainda, hein. Quando o inimigo vê que o seu opositor está tomando terreno. E não dá para carregar os equipamentos bélicos. Se destrói, cara. Um simples palito de fósforo. E por que a ordem não foi dada? Por que Joe Biden não destruiu todo o equipamento bélico? Qual o interesse de armar? Os Talibã. Digo e repito. O Talibã se tornou uma potência militar. Agora eu vou falar algo que você nunca sequer pensou e imaginou. Estados Unidos ficou 20 anos no Afeganistão. Você acha realmente que não existia bombas nucleares americanas em território afegão? Existia. Eu não tenho dúvida que existia ou ainda existe bombas nucleares em território afegão. Porque se um presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deixou para trás amigos, aliados, cara. E quando eu digo aliados, é o povo afegão que lutou a favor dos Estados Unidos. As milícias, o exército, os grupos ali que se formavam, os vilarejos. Todos eles lutaram a favor dos Estados Unidos e foram deixados para trás. Além de ter deixado para trás material bélico de 85 ou mais bilhões de dólares. Era só ele ter dado a ordem que os seus soldados destruiriam todo o material bélico com uma simples caixa de fósforo. E agora é a questão e o título do vídeo. O que faz você realmente não acreditar que existe bombas nucleares em território afegão? Deixadas para trás. Se você falar que é impossível, sinceramente você é uma minhoca que vive dentro de um balde. A primeira coisa que o Trump teria feito. Retirada dos seus amigos e aliados. Retiraria todo aquele povo que lutou junto com os Estados Unidos. Retiraria todas as pessoas que quisessem, no caso, sair do país. Retiraria, inclusive, americanos que foram deixados para trás. Que os números, só Deus sabe. Esses americanos foram deixados para trás, cara. E só Deus sabe a quantidade de americanos que estão lá agora com a cabeça em risco. Além, é lógico, de ter retirado todo o equipamento bélico de terra afegã. E caso não fosse possível, certamente o Trump teria destruído. Até a última das pistolas. É isso aí, pessoal. Essa é a mais pura verdade. Espero que você acredite no que eu estou dizendo. Infelizmente, eu não sei o porquê ainda. Joe Biden, idolatrado pela esquerda, teve esse tipo de atitude. E o que cabe agora? O que me faz agora a querer acreditar que não existe bombas nucleares lá? Deixada para trás, propositalmente. É isso aí. Esta é a minha opinião. É o meu jeito de entender. São os questionamentos que eu fiz com a minha cabeça. Eu espero que você faça o mesmo. Beleza, pessoal? Compartilhe esse vídeo. Eu quero convidar os senhores a se inscreverem no meu canal do YouTube. chamado Renato Taroco. E dê aqui esse joinha e compartilhe para o seu amigo, para que esse vídeo esteja relevância. Ah, e antes de encerrar o vídeo, 7 de setembro será a maior manifestação popular que já existiu em território nacional. O Brasil está prestes a mudar. Que Deus abençoe a nossa nação. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.